O Grupo Tático Operacional da Polícia Militar, comandada pelo primeiro-tenente Juketsu, realizou a entrega de brinquedos a várias crianças no nosso município. Um dos bairros alcançados foi o bairro Jardim Tropical. Na oportunidade, foram distribuídos cerca de 600 brinquedos, frutos de doações feitas pelos brevenses, que proporcionaram a essas crianças momentos de alegria ao receberem o tão sonhado brinquedo das mãos do Papai Noel.